Música O blog Raciocínio Clínico apresenta 10 dicas para prevenir erros diagnósticos Número 1. Faça o diagnóstico diferencial Por mais simples que pareça o caso, sempre tente fazer pelo menos 3 hipóteses Pergunte-se, o que mais pode ser? Número 2. Reserve um tempo para refletir Sempre que possível, pare um pouquinho e pense Será que eu não deixei passar alguma coisa? Número 3. Use e abuse da segunda opinião Um colega sempre tem a oportunidade de ver alguma coisa que você não viu Número 4. Use ferramentas para apoio diagnóstico Podem ser aplicativos para diagnóstico diferencial ou os velhos e bons checklists Número 5. Aprenda as causas de erro diagnóstico Dessa maneira você vai estar mais atento às causas de erro e pode se prevenir e impedir que elas aconteçam Número 6. Ouça de verdade os pacientes e os seus cuidadores Quando você escuta de verdade o seu paciente, você tem mais chance de ouvir informações importantes Que podem te levar ao diagnóstico Número 7. Envolva o paciente na busca pelo diagnóstico O paciente é o principal interessado Faça do paciente seu parceiro na busca pelo diagnóstico correto Número 8. Lembre que o diagnóstico é um trabalho em equipe Converse com os familiares, converse com a enfermagem, converse com o radiologista ou patologista Número 9. Cheque os exames que você pediu Não deixe passar um exame em branco Sempre confira se alguém viu o resultado e tomou as ações necessárias Número 10. Seja informado quando errar um diagnóstico O feedback é uma parte importantíssima do aprendizado Alguém precisa te avisar se você errou um diagnóstico Para que você continue sempre aprendendo e ajudando cada vez mais os seus pacientes Essas foram as dicas do blog Raciocínio Clínico Gostou? Compartilhe com seus colegas